Eu e a minha esposa nos casamos há 36 anos mas quando eu a vi pela primeira vez quando ela tinha 3 anos de idade eu a vi pela primeira vez e eu tinha 6 sim sim é uma história de verdade eu tinha 6, ela tinha 3 eu via que ela estava chegando com a irmãzinha dela na igreja e eu falava para a minha irmã e eu gosto daquela menina eu vou casar com ela eu tinha 6 anos minha irmã tirava um sarro de mim você nem sabe o que é amor você vai crescer e vai mudar de ideia você vai achar outra namorada outra e outra eu amo aquela menina você é um moleque eu mantive os meus olhos nela e eu continuei admirando aquela menina e aprendi tudo sobre ela eu descobri que ela gosta de sorvete de baunilha eu não gosto de sorvete de baunilha eu gosto de pistachio e de chocolate mas eu me condicionei a gostar de sorvete de baunilha para gostar do que ela gosta ela gostava muito de um perfume ah ok é a marca do perfume que o tradutor não entendeu tá bom ah, daí eu fui e descobri a marca do perfume que ainda não entendi qual que é e fui e comprei aquele perfume ah, também comprei um lenço do Jorge Armani e coloquei essa colônia tão especial no lenço e eu coloquei esse lenço comigo carregava esse lenço e quando ela estava chorando um dia ela estava chorando eu puxei o lenço e dei pra ela ela limpou os olhos e ela sentiu o cheiro oh é o meu perfume eu sabia que era o perfume dela eu sabia de tudo sobre ela as músicas cores favoritas tudo nós íamos pra mesma escola ela ia pra escola às oito eu ia às nove eu acordava cedo não tinha aula às oito era às nove mas eu ia pra escola às oito só pra que a gente pudesse andar juntos e foi, acontecia que a gente ia juntos íamos pra escola você tá indo pra escola? ah, que coincidência vamos juntos ela terminava as aulas às duas minhas aulas terminavam às três eu cabulava a última aula eu não tava preocupado com isso porque eu a amava mais do que a escola ela ia embora às duas e eu ia também você tá indo pra casa também? oh, que coincidência vamos juntos vamos comprar sorvete de baunilha oh, ok ah, oba vamos sim um, dois, três anos e ela começou a gostar de mim e começamos a namorar e eu falei pra ela eu quero me casar com você e ela falou você não me conhece eu sei tudo de você e nos casamos 36 anos atrás e ouçam com cuidado e qualquer vez que ela faz algo ela lavando a louça limpando a casa adivinha o que eu faço? o que vocês acham que eu faço? eu vou assistir televisão? o que vocês acham? eu deito na cama fico lá sossegado lendo jornal eu falo pra ela querida deita no sofá deixa que eu vou fazer a comida e trago pra você não, não, não você fica na cama e eu trago a comida não, ela fala pra mim então você deita no sofá e eu trago a comida pra você não, não, não você deita no sofá ok ok vamos cozinhar juntos e aí a gente pode deitar no sofá juntos e podemos comer juntos cozinhamos juntos limpamos caminhamos conversamos vamos pro sofá juntos quando estou viajando eu vou deitar uso o FaceTime ela dorme oito horas por noite eu preciso quatro, cinco horas por noite e eu fico aguardando até que ela dorma daí eu desligo o telefone pra que que eu faço isso? é porque ela me bate me odeia o que vocês acham? por que que eu faço isso? porque eu a amo eu não preciso nem falar pra ela eu não saberia me vestir sem ela ah, eu sou um aleijado sem ela eu não sei fazer nada sem ela quando eu sou com ela, estou feliz quando a gente estava namorando eu fazia poemas pra ela e quando a gente se encontrava eu queria recitar os poemas mas toda vez que eu a via eu ficava com a boca aberta que nem quando a gente vai de um dentista eu esqueci o meu nome quando eu a via e ela perguntava você está bem? eu estou muito bem ah sim, eu estou muito bem quando você conhece a Deus você o ama muito mais do que isso como as pessoas podem dizer que somos cristãos? nós amamos a Deus mas eles odeiam os outros e não gastam tempo falando com Ele eu não aguento de ansiedade pra passar tempo com a minha esposa quando você ama a Deus dessa forma você quer ficar com Ele você quer passar tempo com Ele você quer observá-lo você vai abrir a sua boca e vai ah, está entendendo o que eu estou dizendo? o cristianismo não é a respeito de ir pra igreja é de amar a Deus você quer passar todo o tempo com Ele é a razão por que você ora pra estar com Ele não pra resolver problemas eu não vou falar com a minha esposa pra resolver problemas eu não vou falar com a minha esposa eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo aquilo, aquilo, aquilo não é isso eu vou falar com ela porque eu quero passar tempo com ela você não vai falar com Deus porque você quer ser perdido e você quer ser amado e você quer ter um trabalho e você quer ter saúde obrigado, né? deu tempo você vai falar com Deus porque você quer ser abençoado você quer ser perdoado você quer ser amado não é essa a razão você vai falar com Deus porque você o ama e quer passar tempo com Ele ah, querido, eu te amo mas você vai ter que lavar meu prato vai fazer toda a limpeza lavar minhas roupas você tem que arrumar comida assim que eu chegar em casa quando você ama alguém você dá você sacrifica as coisas você não fica esperando receber você dá o amor quer dizer que você com alegria dá você quer fazê-la feliz o cristianismo não é você tentar receber alguma coisa mas é você tentar se entregar a Deus as pessoas querem as bênçãos de Deus mas não a sua presença você precisa desejar mais a presença de Deus do que as suas bênçãos as pessoas muitas vezes adoram as bênçãos do que é a Deus as pessoas não entendem amor as pessoas não entendem amor não entendem graça falam muito sobre isso mas não entendem ao entendermos o que é amor que é uma relação você vai querer passar tempo com aquele que você ama a razão porque muitas pessoas não entendem o que é ser cristão porque não entendem o que é amor e a razão porque não entendem o que é amor é porque não entendem o que Deus fez por eles eu não entendem a gente